Alô, você ligado na tela da TV! Muito boa tarde! Chegamos à fase de semifinal do Campeonato Baiano. Hoje teremos o primeiro jogo. A DJ, o GQ, quarto colocado, enfrentando o Bahia, líder da primeira fase. Autoriza Bruno Pereira Vasconcelos! Está valendo a semifinal do Campeonato Baiano 2024 para GQ e Bahia! O Tricolor buscando chegar na final mais uma vez, para quem sabe conquistar seu 51º título! E o GQ buscando sua primeira final na história! Olha que bolão para o Kappa! Adriel consegue defender! Lançamento, torcida gosta desse lançamento, essa bola esticada, Alex! Coloca na frente a batida! Adriel defende! Olha o Cicinho, que bolão! Ratão, limpou a perna direita! Marcos defendeu! Gilberto, cruzamento, Juba, adiantou, tirou do goleiro, batida para o gol! Salva em cima da linha, Sérgio Baiano! Na microcâmera, para você tirar a dúvida! Os dois, né? Um chutou o pé do outro ali! Bruno Pereira Vasconcelos autoriza! Está valendo a segunda etapa no estádio Valdomiro Borges! GQ e Bahia empatando por 0x0! É semifinal do Campeonato Baiano! Levantamento para o Juba! Marcos para defender! O Juba testou para o gol, o Marcos estava bem posicionado! Azevedo tenta ganhar essa bola, não consegue! Viraldo! Defesa do Marcos! Entra na área, cruzamento para trás, Tassiano! Defendeu o Marcos! Sensacional! Juba, cruzou, testada de cabeça! Gol! Do Bahia! Deu o David Duarte! Camisa 33! Enlouquece a torcida tricolor do Valdomiro Borges! Vai vencendo fora de casa, no finalzinho do jogo! David Duarte! 1x0, Bahia! Apoio! Caixa! Tudo o que você precisa tem na caixa! Vem! BYD! Bet Nacional! Embasa! Bahia Gás! Governo do Espírito!